Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Em fevereiro, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou o lançamento de um novo cartão do INSS. A ferramenta ficará disponível nos próximos meses, oferecendo novos recursos e vantagens na hora de resgatar o benefício previdenciário. De acordo com o que foi dito pelo ministro, ainda durante este mês de março, os cartões já começaram a ser distribuídos em todo o território nacional para aproximadamente 14 milhões de insegurados da instituição. O novo cartão do INSS trará uma série de vantagens aos segurados da autarquia, como passagens gratuitas e descontos em passagens aéreas. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você é aposentado ou pensionista do INSS, fique comigo até o final porque eu trouxe informações valiosas para você. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxermos por aqui. Deixe as suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Atualmente, a Previdência Social contempla cerca de 37 milhões de brasileiros. Entretanto, estima-se que no primeiro momento o novo cartão do INSS seja concedido para aproximadamente 14 milhões de beneficiários. Isto porque, a princípio, o recurso estará direcionado apenas para aqueles que possuem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Entretanto, Carlos Lupe já declarou que pretende ampliar o benefício futuramente para o montante total de contemplados pelo INSS que recebem os seus pagamentos nas demais instituições financeiras do Brasil. De acordo com o ministro, em breve, os bancos privados também serão convidados a fechar parceria para oferecer o novo cartão do INSS aos seus clientes que recebem os pagamentos mensais do Instituto. O objetivo do Ministério da Previdência Social é que, além dos benefícios já assegurados aos aposentados e pensionistas do INSS, o cartão ofereça também outras vantagens para esta categoria. Lupe declarou que a ideia é oferecer o cartão do beneficiário para que os 37 milhões de beneficiários da Previdência possam usar os serviços de transporte público em todo o país. Além disso, os bancos oferecerão descontos e firmará parcerias com empresas para oferta de benefícios exclusivos aos segurados do INSS. Em relação ao transporte nacional gratuito, o ministro Carlos Lupe disse o seguinte, abre aspas, em vez de o beneficiário da Previdência precisar tirar uma autorização local para usar os serviços de transporte daquele município, com o cartão ele terá validade nacional. Também estamos buscando novos benefícios aos aposentados. Correntistas do BB terão descontos, por exemplo, em farmácias conveniadas, benefícios em passagens aéreas, em hotéis e em outros serviços. Fecha aspas. Bom pessoal, o governo pretende buscar parcerias para que o cartão do beneficiário ofereça descontos em farmácia, shows, cinemas, hotéis, passagens aéreas e muito mais. Isso facilitará muito a vida dos aposentados e pensionistas da instituição. Em breve, este novo cartão chegará em sua casa para que você possa usufruir de todos os benefícios que ele possui. Mas agora eu quero saber de você. Você já recebeu o seu cartão de benefícios? Se sim, já utilizou? Se não, conhece alguém que já recebeu? Nos conte aqui nos comentários. O seu comentário é muito importante para termos a ciência de como está o andamento deste processo. Bom pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu desejo a todos uma excelente quinta-feira, aguardo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!